É o Davi, o C que tá tocando, vou falar pra tu Quando tu mandar eu desço, rebolando até o chão Desce na pica, no quadradinho Quando tu mandar eu desço, rebola na pica, rebola na pica, rebola na pica, no quadradinho Rebolando até o chão Tipo assim ó, tipo assim ó Eu vou te falar, na hora olha pro lado, quem tá passando é o monte Vou lançar pra tu, e brincar de carrozada Vai vai, tô maluco E brincar de carrozada Vai vai, tô maluco E brincar de carrozada Vai vai, tô maluco É o Davi, o C que tá tocando, vou falar pra tu Quando tu mandar eu desço, rebolando até o chão Desce na pica, no quadradinho Quando tu mandar eu desço, rebola na pica, rebola na pica, rebola na pica, no quadradinho Rebolando até o chão Tipo assim ó, tipo assim ó Eu vou te falar, na hora olha pro lado, quem tá passando é o monte Vou lançar pra tu, e brincar de carrozada Vai vai, vai, tô maluco E brincar de carrozada Vai vai, tô maluco E brincar de carrozada Vai vai, tô maluco Vai vai, tô maluco Ouuu